Dança Kuduro! A moda gritou, a aldeia parou Para ver o Kuduro daquela morena O povo bailou e a moda pegou Hoje é só Kuduro lá na minha aldeia No baile da aldeia, com tudo o que é bom Chegou-me a morena e logo arrasou Aos novos e velhos subiu a tensão Nem escapou o padre, nem o sacristão E o melhor de tudo estava para chegar Ué, 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 ué Quando o suco duro ela quis mostrar Foi o fim do mundo, ai, 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 ai E a malta gritou, a aldeia parou Para ver o Kuduro daquela morena O povo bailou e a moda pegou Hoje é só Kuduro lá na minha aldeia Ué, 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 ué Dança Kuduro, moleque, o teu Kuduro é demais Ué, 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 ué Dança Kuduro, moleque, a paz do povo vai lá No baile da aldeia, com tudo o que é bom Chegou-me a morena e logo arrasou Aos novos e velhos subiu a tensão Nem escapou o padre, nem o sacristão E o melhor de tudo estava para chegar Ué, 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 ué Quando o seu Kuduro ela quis mostrar Foi o fim do mundo, ai, 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 ai A moda gritou, a aldeia parou Para ver o futuro daquela morena O povo bailou e a moda pegou Hoje é só Kuduro lá na minha aldeia Ué, 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 ué Dança Kuduro, moleque, o teu Kuduro é demais Ué, 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 ué A moda gritou, a aldeia parou Para ver o Kuduro daquela morena O povo bailou e a moda pegou Hoje é só Kuduro lá na minha aldeia A moda gritou, a aldeia parou Para ver o futuro daquela morena O povo bailou e a moda pegou Hoje é só Kuduro lá na minha aldeia A aldeia Sabes quem chegou? O ritmo, o ritmo, o ritmo do amor E vamos todos cantar Quando danças comigo O amor faz sentido Sinto o teu corpo a balançar no meu Sobe a tensão e vou ao céu É amor, é amor, é amor Que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, é entrega, é paixão Quando tu estás aqui Eu entrego-me a ti Eu entrego-me a ti Eu entrego-me a ti Dois corações, num só coração Duas paixões, num só paixão É amor, é amor, é amor É amor, é amor, é amor Que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, é entrega, é paixão Eu entrego-me a ti 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 Derecha, izquierda, vámonos arriba. Abajo, derecha, abraço. É amor, é amor, é amor, que eu sinto no meu coração. É amor, é amor, é amor, é loucura, entrega, paixão. É amor, é amor, é amor, que eu sinto no meu coração. É amor, é amor, é amor, é loucura, entrega, paixão. A vida me interessa. É amor, é amor, é loucura, entrega, paixão. É amor, é amor, é amor, é amor. E eu fiz Tenta que duro Fis 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 E Fis Tá o play DJ, pra festa começar Ela chegou chegando com vontade de dançar Aumenta aí o som, que a festa tá o bicho Ela quer mexer e dançar comigo Eu tô ligado, ela tá me olhando DJ aumenta o som, porque o bicho tá pegando Eu tô ligado, ela tá me olhando DJ aumenta o som, porque o bicho tá E é o bicho, e é o bicho DJ aumenta o som, que ela quer dançar comigo E é o bicho, e é o bicho DJ aumenta o som, que ela quer dançar comigo Tá o play DJ, pra festa começar Ela chegou chegando com vontade de dançar Aumenta aí o som, que a festa tá o bicho Ela quer mexer e dançar comigo Eu tô ligado, ela tá me olhando DJ aumenta o som, porque o bicho tá pegando Eu tô ligado, ela tá me olhando DJ aumenta o som, porque o bicho tá E é o bicho, e é o bicho DJ aumenta o som, que ela quer dançar comigo E é o bicho, e é o bicho DJ aumenta o som, porque o bicho tá pegando DJ aumenta o som, que ela quer dançar comigo Aumenta! Vem pra moçar! Segura! Eu tô ligado, ela tá me olhando DJ aumenta o som, porque o bicho tá pegando Eu tô ligado, eu tô ligado, ela tá me olhando DJ aumenta o som, porque o bicho tá E é o bicho, e é o bicho DJ aumenta o som, que ela quer dançar comigo E é o bicho, e é o bicho DJ aumenta o som, porque o bicho tá pegando E é o bicho, e é o bicho DJ aumenta o som, que ela quer dançar comigo E é o bicho, e é o bicho DJ aumenta o som, que ela quer dançar comigo É o bicho Tem mulher solteira aí Tem mulher solteira aí Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá um grito que eu quero ouvir Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá um grito que eu quero ouvir E aí E aí E aí E aí E aí